Música Amigo do Centrão, fora Bolsonaro! Com o rosto na prisão, fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Algo a luta aí! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! E continuar a luta pelo Brasil nas redes sociais E nós, juntos, pela vida Em vir aqui, mesmo com o ódio propagado pelas redes Nós estamos unindo um clamor da sociedade Não estamos aqui por direita ou esquerda Não estamos aqui por ideologia Estamos aqui em defesa à vida Ele está menosprezando um vírus que está matando Hoje, matou mais de 215 mil pessoas no Brasil E ele nega Chama de gripezinha Eu perdi 23 amigos De gripezinha Não dá mais Chega do negacionismo que provoca Votação